Empresas são pessoas, pessoas são sonhos, sonhos são objetivos e objetivos dependem de uma única palavra, gestão. O segredo de uma boa gestão vai além de gráficos e processos. Envolve valorizar o conhecimento e habilidade das pessoas, envolve a capacidade de otimizar recursos e criar sinergia, mas não só. Acrescente a tudo isso uma boa dose de paixão e a narrativa vai começar. Luz, câmera, gestão. Uma trajetória entre continentes. Genésio Couto atravessou fronteiras liderando pessoas e juntamente com elas conquistou resultados na prática com reconhecimento empresarial. Uma experiência única de lidar com a pressão das grandes corporações, influenciando e orientando carreiras, desenvolvendo competências diante da diversidade de culturas locais. Histórias reais e inspiradoras reunidas pela primeira vez nessa edição e que está à sua disposição. Luz, câmera, gestão. Leveza e criatividade na solução de cases empresariais.